O desespero da mãe que perdeu o filho Rafael Rodrigues Lopes, 35 anos Pai de família, deixa esposa, filha pequena de dois anos Trabalhador, tinha montado ali um empório, uma distribuidorazinha No setor Vale das Brisas, região leste de Goiânia Um rapaz muito querido, nas comunidades onde cresceu, onde morava Foi conselheiro tutelar em Goiânia por três vezes E agora era suplente de conselheiro Estava ali trabalhando, mantendo a sua vida, sustentando a família Quando tudo isso foi interrompido, na tarde de quarta-feira, dia 8 de julho Ele estava trabalhando lá na distribuidora, no empório Quando duas motos com quatro pessoas se aproximaram do local Duas pessoas desceram de uma das motos Uma chegou próxima dele e perguntou se tinha cigarro para vender ali Quando ele virou as costas, de maneira covarde e sem chance de defesa Ele recebeu o primeiro disparo Ele ainda tentou correr, descer uma escada ali para fugir daqueles bandidos Mas não adiantou Cerca de cinco disparos acertaram o Rafael Que perdeu a vida ali mesmo Os colegas do conselho tutelar ficaram arrasados Ele sempre foi muito atuante Então o tempo que ele estava ali, onde tinha qualquer coisa errada Que era com ser em defesa, uma situação de vulnerabilidade Rafael sempre estava pronto Os amigos não conseguem acreditar no que aconteceu Ele não merecia o que aconteceu Não merecia Ele não merecia esse fato trágico Por quase uma década, o Rafael foi conselheiro tutelar Que tem o dever de zelar, cuidar Pela segurança das crianças e adolescentes O respeito ao Estatuto da Criança e o Adolescente, o ECA É um trabalho, uma missão de vida Fora isso, ele foi voluntário também Em vários programas de voluntariado Várias comunidades onde ele foi criado Ali no setor Pedro Ludovico Depois no Vale das Brisas, onde ele morava Enfim, era uma pessoa que tinha como missão de vida Essa questão do voluntariado De ajudar e de proteger Crianças e adolescentes E é aí que entra Uma linha de investigação Uma questão que nossa equipe de reportagem Da Record TV Goiás Conversando com pessoas Que conheciam o Rafael E sabiam da situação E sabem o que aconteceu ali Desconfiam no que pode ter ocorrido Nos contaram De domingo pra cá Ele vinha recebendo ameaças Ao que se sabe Uma pessoa, uma mulher Que morava ali próximo Da distribuidora E costumava ir lá Para comprar bebidas Para ficar bebendo por ali Ela Que moraria com uma outra mulher Uma mulher e um homem Numa relação poliamorosa Entre eles E no meio dessa relação Crianças Inclusive a filha Dessa mulher E essa mulher teria levado Essa criança Para a distribuidora E ficando ali O Rafael não teria gostado Daquela situação Daquela criança exposta Aquela situação De perigo E aí ele teria pedido A mulher Que ela levasse A criança embora A mulher não gostou Teria reincidido Feito novamente E aí o Rafael Teria sido mais enfático Era pra tirar a criança Daquela situação De exposição Não era pra ficar ali Foi quando a mulher disse Que ele conheceria O irmão dela Pelo levantamento preliminar Pela investigação jornalística O irmão dela Seria um homem Envolvido com crimes Inclusive com tráfico De drogas Ainda de domingo Até quarta Este homem Teria enviado mensagens Pelo aplicativo De celular Para o Rafael Fazendo ameaças E aí Com incidência Ou não Quem vai dizer agora É a investigação policial O Rafael Na tarde do dia 8 de julho Foi assassinado A tiros De forma covarde Enquanto trabalhava Para dar sustento A família Nas próprias sedes Dos conselhos tutelares Nós não temos segurança Não tem sequer Um guarda municipal E nós trabalhamos Com todos os tipos De situação De vulnerabilidade De abuso E de maus tratos Então a gente trabalha Com quem não consegue Se defender E nós não temos Ninguém Para nos dar um apoio Ou um suporte Não tem sequer A gente não tem sequer Não tem sequer